Prepara Fica um de cara quando toca Prepara Se não tá mais a vontade, sai por onde entrei Quando começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Vai Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa Mas a minha fica louca Fica louca Fica louca Prepara